Go! 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 Boa noite, tá começando mais um programa O Jô suando na rede TV Vou conversar com muita gente Famosa Daqui a pouquinho eu volto aqui Mestre do Gordo Jô, olha só Olha só meu closet como é chiquérrimo Dá só uma olhada Nossa Sou uma pessoa viajada pelo mundo, né? Muito bacana, gente Eu estive aqui com ela Roberta Closed Calma, Jô Tem um cara aqui querendo Sai do armário Pode sair, menino Pronto Agora só falta meu diretor sair Bolinha Bolinha Só falta você, Bolinha Sai daí, Bolinha Agora eu converso com dois grandes músicos da Jovem Guarda Vem pra cá Meus queridíssimos amigos Maravilha Greta, emoções, senhor? Roberto, por que você está mancando tanto, Roberto? Não, Jô, na verdade É porque meu sapato está muito apertado E você, por que você está tossindo tanto? Mas, gente, falta de ar Muita falta de ar Falta de ar Gente, eu estive aqui com eles Roberto Carlos Oi E Erasma Carlos Ela é a mulher do Mickey e da Disney Boa noite, Minnie Boa noite, Jô Moitinha Oi O que é que você está fazendo aí? Estou olhando Mas você quem é? Sou Luciana Gente, eu estive aqui com ela Luciana vendo a Minnie Como é que você consegue estar na TV o tempo todo E ainda cuidar da família? Olha, Jô Na verdade, eu tenho um cara que me ajuda muito, não é? Ah, é? Olha ali atrás de você Gente, que impressionante isso Vocês são idênticos É, Jô Enquanto eu faço novelas Esse cara vai ao banco pra mim Sério? Leva as crianças da escola Paga as minhas contas E ainda come a minha mulher Gente, eu estive aqui com ele Clone Ramos Você pra mim Foi um sol De uma noite Sem fim Senhora 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 Quem é você? Eu sou a Tetê E essa aqui é a minha bebê Ah, é a sua bebê? É, minha bebezinha Gente, eu estive aqui com essa dupla Tetê e Neném Eu converso com essa dupla Quem são vocês dois, afinal de contas? Ali, Jô Tudo certo? Tudo certo Na verdade, eu sou marido de Carlinha Pérez Marido da Carla Pérez? Também não sei, não tô lembrando Se lembra não Não, não tô recordando Então venha, vinheteiro Venha com a mão pra cima Vem, neném, neném Vem, neném, neném Vem Oi Olha o piu piu Pirulitou, mãe Olha o piu piu Pirulitei Eita Venha, pimpo Venha, simbora, nego Alô, bateria Tá lindo demais Alô, camarote Vai Venha Venha tocar seu telefone Não atendeu Venha Venha, mãe Gente, agora eu vou conversar com o nutricionista que conseguiu emagrecer, o Zeca Camargo Boa noite, nutricionista que emagreceu, o Zeca Camargo É na pegada do timbal, passo mal Que isso? Mãe Mãe Daniel, você tomou alguma coisa? Daniel, você tomou alguma coisa? Daniel, Julio, Julio, você tá comigo, Julio? Que performance de drogado que você teve aqui agora E você, quem é? Você não tá me conhecendo? Não Tem certeza? Não, não tô Jogou no Flamengo com o Zico Jogou no Flamengo com o Zico Com o Leandro E hoje eu sou comentarista Já entendi quem é essa dupla, já entendi Gente, eu estive com essa famosa dupla Xande e Júnior Que bosta Agora eu converso com o engenheiro responsável pelas obras do Estádio do Corinthians Boa noite, engenheiro Quando é que vai ficar pronto o Itaquerão? Ah, eu não sei lá, Jú Pelo que eu tô achando vai ficar pronto em 2020 O quê? 2020? 2020 Você tá louco? 2020 Se você não terminar essa obra no prazo Eu te furo com essa peixeira Gente, eu estive aqui com o presidente da CBF Ricardo Peixeira Hoje eu sou o melhor, melhor do mundo Em responder as suas perguntas em forma de coreografia de Axé Music Eu vim aqui com uma banda de amigos meus Que eu conheci num show lá em Goiânia O Micacete Como é que tá a sua vida? Tá tudo bem? Gente, agora eu tenho o prazer de receber aqui um ator internacional Aqui, pô, eu tô falando do meu cachorro aqui Cachorrinho, né? É, dá entrevista com o meu cachorro, né? Cadê? Cadê seu cachorro? Cachorrinho, cadê? Bacon! Bacon! Vem! Bacon! 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 Vem, Bacon! Bacon! Vem cá, Bacon! Vem, 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 vem Vai subir, subir pra ele, subir pra ele Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Não quer vir, não quer vir, não Não quer vir? Gente, eu estive aqui com esse ator incrível, Kevin Bacon Kevin Bacon! Vem! Você vai fazer o quê na balada? Bom, bom, e bom, e bom, e bom, e bom, e bom E na canja do Josuado hoje, esse sambista que tá fazendo um tremendo sucesso, Diogo Nojeira! Olá, Viola, tô com honra! Hoje eu trouxe um presentinho pra você, que é uma cueca aqui, que a gente mandou fazer pra você especial Uma cueca minha, de presente pra você Ah, bom! Lalaê, lalaê Eu fiz cocô na rua Eu fiz cocô na rua E até hoje passou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, e ninguém limpou o cocô da lá Tá lá o cocô que eu fiz na sua rua Você que vai acontecer daqui a nove meses Gente, o que você está fazendo aí, Sabrina? Sabrina Sapo! Oi, Jô, tudo bom com você? Mas, Sabrina, você vai para o rancho empenar para o espécie que é sozinha? Não, Jô! Não é possível, eu não acredito! E Sábio Faria! Nossa, Sábio, que vale enorme! Olá! Olá, Sábio! Olá, amorzão! Oi, Sábio! Eu fico tão feliz que você me convidou para a Epidápolis! É verdade, Sábio! Eu fico tão feliz que você tem me convidado para a sua cidadezinha natal, Sassá! Venha para cá, amor! Nossa, Sassá, o que é isso? Quanto peixe, Sábio! Vamos pescar, amorzão! Vamos, Sábio! Segure sua vara! Um, dois, e já! Ah, que delícia! É, Sábio! Bote a mãozinha na água, amor! É só mãozinha, amor! Só mãozinha! Ai, Sábio! Ela é uma ótima cantora! Para com isso! Quem é você? Jô! Oi! Ela é aquela famosa cantora! Qual cantora? A Pit! Qual? A Pit! Eu posso ser sincero com você? Ahn? Eu posso ser sincero com você? Ahn, Sábio! Não quero pescar nenhum peixe, amor! Porque um peixão aqui é você! O que temos aqui? Minhocas, Sábio! Minhocas! Um peixão de caras! Abre a boca! Come, amor! Não cuspa! Não cuspa! Não cuspa, amor! Não cuspa! Agora responde sério, sem axé, sem banda, sem nada. Aonde você vai criar esse filho? É, num colégio. Aonde? Um colégio particular. Mas aonde? Em Goiânia. Podemos terminar com axé de Goiânia? Podemos terminar com axé de Goiânia. Eu vou pra Goiânia. Eu vou pra Goiânia. Eu vou pra Goiânia. Vamos terminar o nosso relacionamento aqui em Penápolis hoje com um lindo banho. Vamos lá, meu zéu. Do seu rancho em Pepe. Em Pepe na Napoles. Ai, que água fria, né, amor? Ai, sabe, tá fria. Mora os pulsos. Mora os pulsos, amor. Um pouco a nuca. Isso. Isso, paixão. Você me ama, sassá. Eu te amo, sassá. Muito? Muito, sassá. Então, quem tá? Eu te amo. Mais alto, amor. Eu te amo, sassá. Então, vamos nos banhar, Sabrina. Vamos, isso. Que nem se jantar. Pssst, não gosta de mim, amor. Beijo no broto. Pssst, não gosta de mim. Pssst, não gosta de mim. Pssst, não gosta de mim. Pssst, não gosta de mim.